E aí, Carioca, tá ligado naquela loura que abalou a Barra da Tijuca, Rio de Janeiro? Pô, maravilhosa, né? Lógico que eu lembro. Qual é, Tio? Carioca, sabe quem abalou a Barra mesmo? Foi aquela morena. MC Júnior, Júnior, pra você tudo. Estamos aqui depois de curtir uma noite super especial. Larcos da Lapa, MCs, Lance Júnior, MC Júnior, são ícones do estádio de Rondanha. A gente no Copacabana, e esse vídeo vai pra galerias de Rondônia, pra Porto Velho. E aí, mano, vamo-nos aqui no Cuiabara, fazendo uma super turneira. Dance Joy e MC Júnior no reggaeton. A Barra Barra, não te quero mais. E... Mãe, MC Júnior e Dance Joy. Ela só quer dançar. Night Festa e Paquera. Ela só quer dançar. Beijando a boca e paquera. Ela só quer dançar. Night Festa e paquera. Ela só quer dançar. Beijando a boca e paquera. Tchou, tchou. O que tem se julho nesse equilíbrio? O cara é macarrólico. Beijão pra toda mulherada! E aí, galera! Espero que vocês tenham gostado do nosso show no peixão. Pra todos vocês aí em breve na sua cidade MC Júnior, Carioca e D.C. Joy Valeu MC Júnior, Joy Pra não ter dúvida Vamos botar as duas pra dançar A missa morena dança a lorinha A balabarra, põe a mão na cabecinha A balabarra, põe a mão na cabecinha A balabarra, põe a mão na cabecinha A bala barra, a bala barra A bala barra, a bala barra, a bala barra A bala barra, a bala barra A bala barra, a bala barra, a bala barra Essa loura é demais, enlouquece a multidão A bala barra vai descendo até o chão Com um pince no umbigo, tatuagem de estrelinha Eu tô vidrado, essa gata vai ser minha A bala barra, tá muito bem Sensacional, loura sarada é sucesso nacional